Alô, alô, ao vivo e a cores, e aí galera, como estão, como estão, iniciando aqui pra vocês, mais um vídeo de loja, loja aí do dia 21 de agosto, naquele esquema, um pouco atrasador do Enem aqui, mas enfim, é a vida, e olha só, já com skin nova, hein, Voyager corrompida, olha isso, olha que skin top, é literalmente a Voyager, só que a feminina, né, só que versão roxa e vermelha e preta, essa mistura, né. Olha que top, olha que top capacete também, gostei, hein, novo envelopamento também dela, é, parte dos exploradores espaciais, sim, corrompido, tá aí, circulado entre os itens, show. Bombardeira sombria, voltou aí na play, beleza, trovejareta, a picareta dela, tem o som, símbolo sombrio, gliderzito, e só. Aqui na direita a gente tem nova dança, Kik Lunar, ô louco, gravidade zero, da hora, gostei, diferenciado, diferenciado, e é transversal, móvel, né, da hora. Novo envelopamento dragão branco, esbanho de estilo, não é de conjunto em um, mas enfim, ok, ok, nem bom, nem ruim, na medida. Corpo sensual, botou a dancita, batedor carmezim, top. Defensora escarlate, skinzinha aí da China, que tem o gorro do Brasil aqui no Mostro Estilo. E palmas lentas, show de bola, é isso aí então, galera, todo mundo que puder, lembra aí de apoiar o Vutuner na loja de itens, tá? Literalmente não tem ninguém assim, que se importa mais com skin que nem nós, enfim, ajuda o absurdo, tá? Sou muito grato aí a cada um de vocês que estão apoiando, beleza? É isso aí então. A play da skin nova deve rolar amanhã, já que eu tô aqui em campeonato, enfim, só ficar ligado aí no canal, que é GG, tamo junto.